Fala aí meus queridos, você já está sabendo da mega promoção do Modern Lines? É um curso que custa quase 800 reais e eu estou disponibilizando um cupom de desconto de 70%. Meu, realmente é para te ajudar. Nesse curso você vai aprender diversas concepções de como eu trabalho com a técnica aliada à improvisação. Desde motivos melódicos, você conhecer a parte de bands, slides, motivos, uma série de coisas que no decorrer dos anos eu percebi que isso realmente faz muita diferença na tocabilidade. E de quebra você recebe vários bônus, um deles é o Favorite Licks Part 3 com 20 Licks Matadores Licks Fusion, onde você pode utilizar na sua improvisação. Beleza? Então confira aqui, corre lá que a oferta será por tempo limitado. Então, bora lá. Música 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 Música